A união entre o Príncipe Harry e Meghan Markle desperta curiosidade pela comida a ser servida. Como o Palácio de Buckingham não confirma o cardápio do dia, vamos ao que a gente sabe que vai estar na mesa e que não pode faltar em um casamento real britânico. Queijo, chá e, claro, um bolo. Vamos lá em 1950, com a Queen Victoria, e nós temos held a Royal Warrant para todos os sucessos reivindos monarcos até hoje. Então, nós ainda temos que suprir o cheiro da Queen do Buckingham Palace, e também o Prince Charles do Clarence House. Nós não podemos falar um pouco sobre o que nós temos que suprirmos para os royais, mas uma coisa que podemos dizer é que nós temos que suprirmos um Old Witch Goat's Cheese, que é exclusivamente para Paxton e Whitfield, para o casamento de William e Kate. Esse é o Paxton e Whitfield's Famous Stilton. É um bom Goat's Cheese log, que é um grande e brilho, e um grande e brilho no exterior, e um grande e brilho. Embora não vá fazer o bolo de casamento, esta chefe brasileira, que já serviu a realeza, mostra uma versão da receita. A noiva escolheu limão com elderflower, ou a flor de sabugueiro. A tradição da família britânica é fazer três camadas de bolo. A primeira a gente come no casamento, a segunda a gente corta, o pessoal leva para casa, e a terceira a gente guarda para o batizado do primeiro filho. Esse bolo, eu não vou fazê-lo com farinha, vou fazê-lo com polenta e amêndoas, limão e o elderflower. E vou dar um toque diferente, que vou usar o lemon curds em inglês, com uma baba de moça, com leite de coco, para dar aquela brasileirada no bolo da família real. O icing desse bolo vai ser o buttercream, e ele é feito com cream cheese. Então ele dá uma espessura diferente, é super gostoso, vai ficar uma loucura! E para terminar, é claro que não pode faltar o chá, uma joia de todas as coroas britânicas. Quando se trata da nossa família, eu não posso dizer muito pouco. O que eu posso dizer é que em 1837, nós fomos honrados pela Queen Victoria e tivemos a honra de todos os sucessos britânicos e quães daquele dia, até o presente dia, que nós fomos enormes orgulhosos. Para uma tia de casamento, eu gostaria de recomendar uma mais delicada tia. Então, na tarde, você está procurando algo como um Earl Grey ou um Lady Grey, uma mais delicada tia, que pode ser oferecida com uma espécie de limão, por si mesmo, ou com leite.